Música 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 Gente vazia a oficina do inimigo Gente vazia a oficina do inimigo Gente vazia a oficina do inimigo iz w no os procuro e se oculta Música Música Tente vazia a oficina do inimigo Tente vazia a oficina do inimigo Irmão, procure se ocultar Já lê a bíblia na hora Não fique assim, irmão, saia dessa solidão Procure algo pra você fazer Hoje o inimigo quer matar você Trabalhou culpamente os sentimentos Tira a solidão e dá sentido aos pensamentos Irmão, procure fazer coisas boas Abra lente o coração pra conquistar as pessoas Humildade me enrola, só que irmão me enrola A imprensa, ajude com a medida de ajuda Humildade levanta, não se erra, não enruba A imprensa, ajude, precisa de ajuda Tente vazia a oficina do inimigo Tente vazia a oficina do inimigo Irmão, procure se ocultar Tente vazia 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 Música 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 Música